Mas uma caridade existe, mais extensa e menos visível, mais corajosa e menos exercida, que nos pede concurso decisivo para a melhoria substancial da paisagem humana. É a caridade daquele que ensina. A terra de todos os séculos sofre a flagelação de dois grandes males. Um deles é a miséria, o outro, e o maior, é a ignorância. É a ignorância, a magia negra de todos os infortúnios. Ao seu grosso tacão de trevas, o rico esconde o ouro destinado à prosperidade, e o pobre se envenena com o desespero, eliminando as possibilidades resultantes do trabalho. Pela ignorância, os homens se julgam os senhores absolutos do latifúndio terrestre, que lhes não pertencem, arruinando-se em guerras de extermínio. O bom se faz ameaçado pela crueldade esmagadora, o mal se torna pior. A evolução de alguns estaciona com o manifesto atraso de muitos, e a vida, que é sempre um magnífico patrimônio de recursos para a sublimação, se vê assediada pela discórdia e pela ira, pela ociosidade e pela indigência. Na rede da ignorância, o homem complica todos os problemas do seu destino. Por ela, contribui para as aflições alheias, e com ela se arroja aos abismos da dor, e se entrega às surpresas do tempo. Por este motivo, se o orfanato ou o asilo são casas abençoadas do agasalho e do pão, A escola será, em todos os seus graus, um templo da luz divina. O pão mantém a carne perecedora, a luz santifica o espírito eterno. Não bastará disciplinar as maneiras do homem adulto, como quem submete a animais inteligentes. A domesticação reclama apenas um braço firme, uma vergasta e uma voz autoritária. Que não hesitam na aplicação da força corretiva. Bom é corrigir, melhor, porém, é educar. A retificação rude, não raro, produz o temor destrutivo. O aperfeiçoamento suave e persuasivo gera sempre o amor edificante. A ignorância necessita de muito esforço e sacrifício para deixar suas presas. Quem se consagre ao mistério de auxiliar, deve dispor-se a sofrer. O exemplo é a força mais contagiosa, o exemplo é a força mais contagiosa do mundo. Por esta razão, Quem conserve hábitos dignos, quem se devote ao dever bem cumprido, quem fale ou escreva para o bem, combate a ignorância na posição de soldado legítimo do progresso. Semelhantes benefícios, no entanto, precisam da sagrada iniciação com o ato de alfabetizar. Ensinar a ler e elevar o padrão mental de quem lê, constituem obras veneráveis de caridade. Descerremos a espessa cortina de sombras que retém o espírito, ninfa divina, no casulo da inércia. Os que trabalham em favor das garantias públicas, se quiserem alcançar efetivamente as realizações a que se propõem, não podem esquecer em tempo algum a instrução e a educação. É por elas e com elas que as nações sobrevivem no turbilhão dos acontecimentos que agitam os séculos. Há claridade que despedem, extinguem-se os pruridos de hegemonia que desencadeiam os conflitos civis e internacionais. Fenece a agressão, desaparece o ódio, apaga-se o incêndio da revolta. Depois da morte, reconhecemos que todas as atividades do homem, por mais nobres, terão sido vãs, ou mesmo se anulam, caso não se haja empenhado contra o obscurantismo intelectual próprio ou alheio. Regimes políticos e teorias da inteligência, tronos e togas, tiranos e condutores do povo, se confundem na mesma cinza niveladora, se o objetivo de aperfeiçoamento espiritual não foi procurado. Pela conquista do ouro, quase sempre acordamos velhos monstros do egoísmo, que jazem adormecidos dentro da alma. Pela ascensão ao poder político, não raro, a massa enlouquece no delírio da vaidade. Pelo abuso nos prazeres físicos, frequentemente o homem se equipara ao bruto. Sem a escola, somente liberamos os instintos inferiores da personalidade ou da multidão, quando pretendemos libertar-lhes a consciência. Educando e educando-se, o espírito penetra a essência da vida, compreende a lei do uso e elege o equilíbrio, por norma, de suas menores manifestações. Grande é a tarefa do pão, que gera o reconhecimento e a simpatia. Entretanto, muito maior é o ministério do abecedário, que opera o divino milagre da luz. Estabelecendo a comunhão magnética entre a inteligência do aprendiz de hoje e a mente do instrutor que viveu há milênios. Cultura e, sobretudo, esclarecimento são armas pacíficas contra a discórdia. Abramos escolas e o canhão se recolherá ao museu. Se cada criatura que sabe ler alfabetizasse uma só das outras que desconhecem a sublime função do livro, a regeneração do mundo concretizar-se-ia em breve tempo. Jesus desempenhou o mais alto apostolado da Terra, sem uma cátedra de academia, mas não se projetou nos séculos sem as letras sagradas do Evangelho. É preciso ler para saber pensar e compreender. É preciso ler para saber pensar e compreender. Por esta razão expressiva, o Cristo, que consolou almas aflitas e curou corpos doentes, que patrocinou a causa dos sofredores e construiu caminhos para a salvação das almas nos continentes infinitos da vida, não se afirmou como sendo restaurador ou médico, advogado ou engenheiro, mas aceitou o título de mestre e nele se firmou por universal consagração. Fortaleçamos a escola, pois... Música Música Música